Daniel, bom dia, tudo bem? Bom dia, Rivanoli. Vamos resumir as coisas. Está sendo uma restrição ao foro privilegiado a moda Miguelão. É isso aí, o Miguelão. É mudar para deixar tudo exatamente como está. A restrição ao foro privilegiado, que vai passar no Supremo Tribunal Federal, na prática mesmo, não alcançará o objetivo que deseja a sociedade de bem. Ou seja, de que quem comete crime tenha a efetividade da lei penal. O que vai acontecer com essa restrição de foro privilegiado? Quem cometer o crime no exercício da função pública, um deputado, um senador, um presidente, um governador, enfim, continuará tendo o foro privilegiado. Ora, quando que essas pessoas cometem crime? Não é justamente quando elas detêm o foro privilegiado? Então não vai mudar. Vai ficar tudo rigorosamente como está. Uma mudancinha aqui, a outra ali, pode pegar uma pessoinha isolada aqui ou lá, um fato pretérito, mas na real, na real, o que o Supremo está mudando é nada. Quem poderia fazer diferente? O Congresso Nacional. Vai fazer? Claro que não. Vai se escorar na decisão do Supremo Tribunal Federal para não mexer neles mesmos. Afinal de contas, deputado e senador, vai querer mudar a regra do foro privilegiado? Cair na mão de juízes como o Sérgio Moro? Claro que não. Rivaroli, gostei da tua expressão. Baita de um migué.